Olá, alunos do nono ano, Centro Educacional Jorge Alberto, sou o professor Gabriel de Física. Não sei se tem aluno novo, se tiver, me chamo Gabriel, muito prazer, sou professor de Física. Bom, pessoal, começando, né, nono ano, último ano de vocês na escola. Vamos ver o que a gente vai estudar aqui na nossa Física. Sei que vocês adoram, né? Antes da gente começar com a matéria do livro, né, sei como eu fiz ano passado, dei uma introdução pra vocês, né, falei lá de notação científica, lá de grandeza física, até aquela tabela e tudo mais. Agora eu vou falar com vocês antes da gente começar a entrar na matéria do livro sobre grandezas escalares e vetoriais, tá? Grandezas escalares, bom, vou botar melhor no slide, né, Mas ano passado, as grandezas que a gente viu, né, volt, o ampere, o ohms, o watts, o coulomb, foi tudo grandeza escalares. Esse ano, principalmente na primeira parte da matéria, que é a parte mecânica, a gente vai ver algumas grandezas vetoriais, como velocidade, aceleração, tá bom? Então, é por isso que eu vou falar sobre elas com vocês nessas primeiras aulas. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Aí, tá aqui, física, Centro Educacional de Argelberto, turma 901, professor Gabriel Souza, sou eu. Um livro. É o livro de ciências, né, isso aí vocês já sabem. Nossa matéria vai estar no módulo 2, no capítulo 4, Movimento dos Corpos, no módulo 3, capítulo 7, As Leis de Newton, Trabalho e Energia, e no módulo 4, Ondas e Luz. Então, aqui é a cena de Jovem Mecânica, né, lembrando lá os campos da física, né, no módulo 2, 3, e no módulo 4, no capítulo 10, a gente vê um pouquinho de ondulatória e um pouquinho de ótica. Aqui nesses capítulos aqui de Mecânica, eu vou dar algumas coisas extras, tá, além do livro, porque no ano que vem, no primeiro ano do ensino médio, essa é a parte da matéria aqui que vocês vão ver, tá. Então, eu vou dar algumas coisas a mais do que dar no livro, porque em algumas provas isso é cobrado, né, prova de, de, de concursos, vestibular para alguns locais de, de ensino médio, sei lá, CFET, por exemplo, cobro algumas coisas que estão a ler aqui do livro, tá, mas não, não se preocupa, não vai ser complicado, eu dei ano passado para o nono ano, e eles conseguiram ir, conseguiram pegar, tá, vocês conseguiram pegar no passado lá o, associação de resistores, curto-circuito, curto, né, aquelas coisas extras que eu dei, isso aqui é mais fácil do que, do que aquilo do ano passado, que a matéria do ano passado, tá. Então, não se preocupa. Como eu falei, né, eu vou dar para vocês grandezas escalares e vetoriais, aqui um pouquinho, que são as duas. Grandezas escalares e vetoriais, são tipos de grandezas físicas, que dependem de diferentes informações, para serem definidas. para as grandezas escalares, é necessário que se conheça o seu módulo e a unidade medida. Módulo é o seu valor, tá, o valor numérico. Por exemplo, aqui, grandeza escalar, módulo, unidade medida. Por exemplo, a tensão, 200 volts, a corrente, 2 amperes, a resistência, é, 100 ohms, tá. Só o módulo, né, que é o seu valor, e a unidade de medida, né. O ohms, o volt, o ampere, ou o watt, né, com a potência, ou coulomb, né, com a carga elétrica. E nas vetoriais, é preciso conhecer, além do módulo, e unidade medida, sua direção e o sentido. Tá, na próxima aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, de direção, sentido, que eu vou falar de vetor, para vocês, tá. É só porque aqui tem matéria, né, como eu já falei no início da aula, que a gente usa a grandeza dos vetoriais, como aceleração e velocidade, por exemplo. Então, vai ter questões, que vocês vão encontrar uma aceleração de menos, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Métro por segundo ao quadrado, é a unidade de aceleração. Isso não quer dizer que ela esteja negativa, tá. Isso quer dizer, se menos na frente, que ela está num, num sentido oposto ao que foi dado como referencial, né. Só um exemplo, depois a gente vai ver isso aí com mais calma, vocês vão entender o que é referencial, tá, quando vai ser negativo, quando vai ser positivo, porque entra um sinal de menos, porque não entra, tá bom? A gente for estudar queda livre também, vai ver isso também, vai ter menos, porque vai estar num sentido oposto ao movimento, né. Mas isso é mais pra frente. Isso aqui é só uma preparação para quando chegarem nessas matérias, vocês conseguirem entender. E o próximo slide é sobre grandeza escalares, né. Grandeza escalares são aquelas que podem ser escritas na forma de um número, seguidos de uma unidade medida. Em outras palavras, elas são completamente definidas, se soubemos o seu valor, também chamado de módulo e a forma como ela é medida, tá, isso aí é a mesma coisa que a gente viu ali no slide anterior. Aí aqui ele dá uns exemplos, né, são exemplos de grandeza escalares, o comprimento, o tempo, a temperatura e a massa, né, o comprimento é o metro, se não tem, é dois metros, é três metros, ou é quatro metros, tá, se não tem, quatro metros na horizontal, no sentido para a esquerda, ou o tempo, são 20 segundos para cima, na vertical, ou a temperatura apontando para, na vertical apontando para baixo, não, você só dá o valor, o módulo, né, e a sua unidade, tá bom? como é a primeira aula, eu não botei muita coisa, tá, porque a gente continua no nosso sistema híbrido, né, parte dos alunos fazem em sala de aula, as aulas, e a outra parte assiste aí, vídeo aula. o ano passado, o oitavo ano, que era a turma de vocês, pelo menos na minha sala segunda-feira, quem ia, ela só a Grazi, às vezes, no outro dia que eu dava aula na quinta, eu via o João lá na, na sala, a Grazi, eu sei que saiu da escola, ela falou que ia se mudar e ia sair da escola, agora os outros alunos, eu não sei, não sei quantos alunos vão assistir a aula no presencial, se vai assistir alguém, né, então, essas primeiras aulas, em todas as ações, eu estou botando vídeos menores, só para eu ter uma, uma margem, se em sala de aula eu consigo dar essa matéria e sobrar tempo, aí eu sei, no próximo vídeo, eu posso aumentar um pouco mais a quantidade de matérias que vai dar tempo de dar em sala de aula, se ficou ok, se deu para dar tudo e não sobrou tempo, tá bom, tá no tamanho ideal, se ficou apertado, eu vejo, foi coisa demais, tem que segurar um pouco lá no online, tá, porque aqui já está tudo escrito, né, não preciso escrever um quadro, para vocês copiarem, é só pausar o vídeo e copiar no caderno, em sala de aula tem que ficar esperando, aí eu tenho que chamar a atenção de aluno que está conversando, né, tem que dizer, espera aí, professor, professor, eu não entendi isso aí, professor, guarda aí, não apaga não, que ainda estou ali, então, por isso que eu estou dosando aqui nessa primeira aula para ver como vai ficar no presencial, outra coisa, a gente continua com um sistema de folhinha, né, aquelas folhinhas semanais, e a gente vai fazer o seguinte esse ano, essa é a aula 1, vai sair a folhinha referente a essa aula, e no final do vídeo, né, agora, final do vídeo, nós, professores, vamos corrigir as folhinhas, pelo menos o meu, eu vou deixar aqui no final do vídeo, acredito que os outros professores vão fazer no final também, tá, essa primeira folhinha é bem simples, é só olhar ali no slide e copiar, mas quando chegar aquela parte de conta que vocês vão ter que fazer, eu sugiro, né, para quem quiser, depois que a matéria foi dada, vocês pausam o vídeo, ou fecham, tentam fazer o exercício da folhinha, e depois vocês olham a resolução, tá, para ver se entendeu, se não entendeu, se acertou, se errou, tá, compartilhando ali a folhinha, e outra coisa também, que eu vou pedir para vocês, como eu não tenho contato com vocês, né, se o vídeo é gravado, não é aula online, lá, ou ao vivo, igual a gente fazia, então, não sei se vocês vão estar com dúvida, né, caso vocês tenham dúvida, vocês escrevam na folhinha, como se são três questões, devem sobrar espaço no verso da folha, ou vocês anexam uma folha do caderno mesmo, professor, eu não entendi aquela parte da matéria, professor, eu não entendi esse exercício, professor, eu poderia explicar melhor aquilo, que aí no próximo vídeo, eu falo, ah, um aluno teve dúvida nisso aqui, deixa eu voltar lá e explicar, de uma outra maneira, para vocês conseguirem entender, tá bom? deixa eu botar aqui, a folhinha, só para vocês verem a questão, tá aí, só três questões, né, aí, o que é necessário para definir uma grandeza escalar, ele está lá naquele slide, no segundo slide, né, sobre grandeza escalar e vetorial, para grandeza escalar, é necessário conhecer o seu módulo, e a unidade medida, na questão 2, o que é necessário para definir uma grandeza vetorial, é necessário que conheça seu módulo, a unidade medida, né, igual escalar, e além disso, a sua direção e sentido, e na 3, cite exemplos de grandeza escalares, ali, né, a última, a última frase ali do último slide, exemplo de grandeza escalares, o comprimento, o tempo, a temperatura e a massa. Bom, pessoal, é isso, a aula de hoje, né, como eu falei, hoje ainda está na primeira aula, de adaptação de, entre online e presencial, o vídeo vai ser curto, né, nem contei quanto tempo vai dar, deve dar 10 minutos por aí, não mais que isso, espero que vocês estejam bem, aproveitado aí, na medida do possível, as suas férias, até a próxima semana, tchau, tchau, tchau.